Senhoras e senhores, pausa para os comerciais. Voltamos após o watch. Cheirou muita creatina. Ô, tô tomando creatina, mano. Tá dando um. Tá ligado? Creatina dá um cheque. Se você ir no mar, ele pôr uma régua, fica retinho. Vai falar que a onda é uma fraude agora. O whey deixa a brocha? Sim, não tome whey. Vai ficar a brocha. Mentira, é mentira. Sempre tem um cara, um louco que acredita, né? Tem gente que acredita que a terra é plana, né? Às vezes falar que whey brocha, os caras acreditam, né? Ô, mano, tu é igualzinho um ratinho, sem a maldade. Sou, sou igualzinho. Vamos comparar, vai. Vamos ver se eu sou igualzinho um ratinho. Vamos comparar. Tô igualzinho um ratinho, né? Vi é o cara solando o barom. Fala como isso foi possível. Chaco que sola baro em 4.5 segundos. O cara quer muito que eu faça o react. 4,5 solo nesh with Chaco, XD. Pog. Agora todo mundo digita a Pog aí, chat. O cara solou o baro em 4.5 segundos. Vamos ver o elo do cara. Gold 4. Tem que daniar, velho. O cara tá gold, mano. E aí, colega. Ah, vai se fuder. Ah, vai se fuder. O cara mandou o thai, velho. E eu ainda morri. E o cara tá 2-0. Uma máquina. Falta consertar. Boy from Hill. Olha só. Boy from Hill. Criminoso. Boy from Disney. A Anitta tá jogando LOL agora de cena. Boa, Riven. Pode feedar aí, viu? Matar o Boy from Hill ali, rapaziada. Ó, a dica é dar o W. O W dele pra não tomar slow. Boa, Riven. E também. Ó, carinha. Aí você me complica, né, querida? Ó, a barreira. Boy from Hill. Não. Ah, peguei. Caralho, é o Pimp. KKKKKKK. Não sou. Então, seu fã, cara. Acredito se provar. Mano, pra eu cair com fã aqui, provavelmente eu já devo estar jogando bem. Os últimos 10 games, velho. Eu fui crucificado. Vai lá, Penzebra. Se fizer 15 kills, dou o Prime. E se eu não fizer? Dou o Prime também. Parece um bom acordo. Manda salve, Pimp. Ah, você quer salve, né? Você quer um salve, né? Olha a gameplay que você tá apresentando e você quer salve. Mata o boy from Hill. Vou te pegar, hein? Peguei, Anitta. Peguei, vem. Hum, hum. Ah. Peguei, Anitta. Peguei, vem. Hum, hum. Ah. Pô, zap lol. Piaço player, chat. 3 ovos inteiros, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de cubá, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, meio copo americano de óleo, um copo americano de leite, uma sopa de fermento de pó. É isso. Boy from Hill. Tá indo, ali. Tá indo, ali. Tá jogando bem. Olha ali o flash. Que crime. Ajuda a nós, ajuda a nós. Ai, morri. Opa. Mais um, hein? Boa. Ah, tá jogando bem, hein, assa. Tá honrando o campeão. Receita de bolo de cubá em LL fazendo a receita. Fog. Olha o lixo. Fog. Olha o pelo 10 bits. Ó o boy from Hill. Ai, ai, é o boy from Disney. Joga um free-fazai. BM Open. Boa. Joga e joga. Demaitado. Ó a Charme. Errou! Oh, meu Deus. Olha esse ritmo, mano. Bora duo nesse elo aí, bebê gorila. Bora. Toma uma. Boy from Hill. Morreu. De novo. Ai, tô voltando a jogar bem, rapaziada. Tô voltando. Tô voltando a jogar bem. Oh. Queera. Opa. Oh, meu Deus. Pinto, comprei sucrilhos e now ganhei a Game Plycer. Que ele estava vencido? Sim. Oh, meu Deus. Quero ver no raelo esse desempenho aí. Pode deixar. Por que que você acha que eu tô fazendo bootcamp no Gold? O pior é que o boy from Hill tá 2'5, né, mano? É que ele nem fedou tanto. Mas esse aço tá de parabéns. É, não foi 4,5 segundos, mas tá bom, né? Subiu. Subiu. Ai, Juninho. Ai, seu filho da puta. Peita, vai. Dá-lhe, Juninho. Corre, Raven. You gonna die. Ai. Oh, meu Deus. Olha a damage. Corre. Corre. Quantos segundos deu? O vídeo do Chaco solando o bar em 4,5 segundos deve estar de pau duraço agora. Deve estar pensando... Caralho, eu vou fazer essa build. Eu vou solar o bar em 4 segundos. Puta que pariu, mano. Foda, meu. Tô mesmo. Vale, Rust. 1-0 no MD5, hein? Agora vai. Parece que eu acho que eu finalmente estou jogando igual gente. Pode mandar um game explicativo dele sim, por favor. Posso se banir em Chaco? Tá igual um braço. Tadinha da Karma, por quê? Ó, 4 minutos em seguida. Nossa, aqui pra baixo o negócio tá meio feio. Caralho, dormi e tava o 1. Acordei e ainda tá. Aí sim. Tá ligado. Pronto na casa dela. Mas se eu chamar... Tadinha da Karma, por quê? Obrigado.